Oi pessoal, começando mais um vídeo de rotina de dona de casa, de rotina de mãe aqui pra vocês Direto da cozinha, porque já são 11 horas e eu tô preparando o almoço de hoje Então eu já tô aqui ó, com panelas, com comida preparando E hoje eu tô fazendo dois almoços, eu tô fazendo um pro Cis e pra Sofie e um pra mim Porque hoje eu quero fazer uma sopa detox Inclusive, deixa eu colocar vocês aqui rapidinho, porque eu estou atrasada, preciso começar a preparar as minhas coisas Então, peraí Ufa, gente, meu Deus, que correria Então, eu vou fazer hoje uma sopa detox pra mim Daquelas sopas que prometem emagrecer, daquela sopa que você faz um panelão pra comer a semana inteira E que se você come demais também não emagrece nada, né? Então, é isso que eu vou fazer hoje pra mim E pra eles eu tô fazendo um arrozinho, tô fazendo legumes, enfim, tô fazendo comida do dia a dia mesmo Então, vamos lá, gente Pra preparar essa sopa detox, eu vou precisar cortar Uma abobrinha, que eu acabei de comprar Um chuchu Uma cebola E meio repolho Mas eu preciso fazer isso assim, meio que bem rápido E meio que bem rápido Bom, gente, agora que todos os legumes já estão picadinhos Eu vou pegar essa cebola aqui, ó Vou jogar aqui dentro Pra dar uma douradinha nela Agora que a cebola já fritou, gente Eu vou jogar aqui dentro Todos os legumes Todos os legumes picadinhos, ó Cenoura, o chuchu, a abobrinha E também o repolho Mas eu quero ver o repolho caber aqui dentro, gente É muito repolho Bom, aqui dentro dessa panela Tem todos os legumes picadinhos Junto com a cebola que eu fritei antes aqui dentro Aqui eu coloquei meio quilo de frango De peitinho de frango Pra cozinhar E agora eu vou desfiar ele no liquidificador Essas outras panelas aqui, gente É o moço do marido da Sophie Então aqui eu fiz um arrozinho E aqui acabou de cozinhar uns legumes Gente, eu não sei se vocês já conhecem Essa técnica pra desfiar o frango É só colocar dentro do liquidificador E bater, gente No modo pulsar Ele vai desfiar todo o frango Bem rapidinho Bem rapidinho mesmo Eu não coloco tudo de uma vez só Porque tem bastante Então eu vou colocar aos poucos Primeiro eu vou pôr a metade Depois eu ponho mais metade Pra desfiar E é super rápido Super rápido Ó Tá vendo? Uma apertadinha, ó E ele já desfia Daí eu gosto de mexer, né Pra tirar o que ficou no fundo E fazer de novo Bom, pessoal Agora que eu desfiei o frango Eu coloquei aqui numa panela Alho e tomate E fritei os dois juntos E agora eu vou jogar esse frango Aqui dentro Pra fritar junto com esse tomate E com esse alho E a minha sopa Ela já tá quase pronta Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar ela no liquidificador E vou bater ela Pra depois misturar esses dois aqui E é isso, gente Ficou pronta a sopa Misturei o frango junto com os legumes E agora é só comer E aí, amor? Faça seu comentário Sobre o almoço de hoje Uma delícia O cara mesmo Sendo vegetariano Come uma carninha Come uma carninha Gente do céu Hoje Meu Deus A sopa Assim, eu não esperava Que fosse ficar maravilhosa, né? Porque é uma sopa Só de legumes Mas ficou gostosa Mas No brócolis e no couve-flor Tinha o quê? Tinha uma lagarta E o amor quase comeu, né? Tava gostosa A Sofie Disse Mãe, parece que tem Pedra no purê Essa aqui tem o quê? Pedra no purê Mas, gente A sobremesa Tá uma delícia, viu? Ai, gente Realidade, né? Tem dias que não sai Tudo perfeito Sofie disse que tem pedras no purê O marido quase comeu uma lagarta A sopa Tá assim Tá assim Ai, Jesus do céu Pois é Pois é Tem dias e dias E pra ajudar A finalizar Olha isso aqui, gente Olha que coisa maravilhosa Olha isso Ai, Jesus do céu Olha essa cozinha Olha essa louça Ai, meu Deus Tudo bem A gente vai resolver isso Vamos superar esse problema Ai, acho que eu vou recomeçar esse dia, gente Vou recomeçar Tentar fazer o almoço de novo Esse tá certo Depois do almoço A Sofie sempre vem pra cá, ó Fazer tarefas Ela vai fazer as tarefas da escola E normalmente ela faz até sozinha Ela pede pra gente ler E ela vai fazendo E eu vou acompanhando, né? Vou explicando Se ela não entende alguma coisa Agora a tarefa dela Ela precisa formar palavras com as sílabas Ó, aqui tem os números, ó 1 e 7 Daí ela pega a sílaba do 1 A sílaba do 7 E forma uma palavra Moto E assim ela vai fazendo com cada um Olha essa mensagem Só agora que eu ouvi sua mensagem Capricha no almoço O pai tinha mandado uma mensagem pra mãe Capricha no almoço Caprichou O que que tu achou, amor? Caprichada Minha carne é até nas verduras Ai, gente Finalizamos a tarefa E agora eu preciso dar um jeito nessa cozinha Então eu vou separar tudo que eu vou colocar Na lava-louça Com biga am inkling E aí Se inscreva no almoço Se inscreva no almoço Obrigado E aí E aí E aí Sa 빨리 Bom pessoal, limpei a cozinha, aí fui editar vídeo pra vocês, o vídeo de hoje E agora já são 16h28 E eu estou indo no supermercado Porque amanhã, dona moça, tem festa junina na escola E tem lanche coletivo, a gente precisa levar pão de queijo Então eu estou indo comprar E vou aproveitar e comprar algumas coisinhas que estão faltando pra casa Né, dona moça? Aham, e é 20 pães de queijo 20 pães de queijo, 20 Então é isso, gente, partiu mercado Acabei de chegar aqui na Angelone e eu já venho direto no setor de casa, né? Tem cada coisa linda, que vocês não tem ideia O que foi, filha? Ai, que lindo esse! As tigelinhas com pratinhos e canequinhas Que lindas, canecas Olha que fofo Tem amarelinho também Parece uma fonte Um chacariz Olha esse aqui que coisa mais linda Ele é rosinha No vídeo não dá de ver tão bem, né? Parece meio branco, mas é rosa O que tu tá fazendo aí em cima, guria? Sorteira! Sai daí, sorteira! Não sai Gente, olha essas mantinhas Que coisa mais fofa Olha essa daqui Verdinha com branquinho Nossa, é muito gostoso O que foi, tá apaixonado? Doida Olha essa daqui Azuzinha Que linda Quer ficar com ele Quer ficar, é? Tu vai ver, guria Olha quanta coisa linda De cama Essas mantas Que lindas Tá R$129,90 Colchas, né? Olha, jogo de cama Casal Ai, tem muita coisa linda aqui Sério Vamos? Vamos comprar as coisas? Vamos pro foco? Que a gente vem pra cá A gente não vai comprar nada Mas a gente olha tudo Ai, meu Deus Olha essa daqui, gente Que coisa mais fofa Meu Deus do céu Gente, minha manicure A Juani Indicou esse aqui, ó Que ele é um secante Só que ele é de silicone Ai ele não fica babando a mão toda, sabe? É maravilhoso Gente, muitas pessoas me indicaram O shampoo da Nina Com a seda Que ele é pra quem tem raiz oleosa E hidrata as pontas Quem já usou? Comenta aí embaixo pra eu saber Tô louca pra comprar e testar Daí eu conto pra vocês Achou? Vemos pegar uma pasta de dente pra Sophie Ela gosta dessa, gente Que é a mais baratinha Graças a Deus, né? Então separa aí Essa aqui que você quer? Sim Tem várias, ó Caras E ela escolhe dessa baratinha Pessoal Se vocês não sabem Dá pra fazer Ou essa trilha Aqui Ou um desenho E aqui tem Ou um jogo da memória Ou um desenho Ah, ó O jogo da memória E aqui é o labirinto Ou um desenho Entendi Então vamos Coloca ali no nosso carrinho Pra gente levar Nosso primeiro item do carrinho Eu já tenho extra É? Você passa Então vamos Partiu, guria? Gente, que dificuldade Que é encontrar coisas Que sejam veganas Assim, né? Que não sejam derivadas do leite Porque eu tenho intolerância à lactose Mas eu não quero coisa com enzima Quando encontra É muito mais caro Olha, R$12,50 Um requeijão vegano Ai, que tristeza, gente Aí aqui tem sem lactose Só que é com leite E com enzima E o que eu quero É sem leite mesmo Sabe? Porque não adianta Ficar consumindo essas enzimas Que também não faz bem Pra saúde Preciso pegar Um cife cremoso Porque, gente Eu tô fazendo uma campanha Com eles lá no Instagram Sério, nem acredito Eu uso muito cife Gente, cheguei do mercado O marido viu esse pote aqui, ó De pão de queijo Então ele falou Poxa, tu não comprou nenhumzinho pra mim? Aí eu falei Ah, amor É porque eu já comprei as coisas Pra fazer a janta, né? Porque esse pote ali é pra escola da Sophie Eu falei Eu já comprei as coisas pra fazer a janta dele Mas não vai ter brócolis, né? Nem couve-flor Cara de tristeza Ô, dó Ô, tadinho Seu palha Gente, mostrei quase tudo que eu comprei Lá no mercado pra vocês mesmo Mas tem acho que alguma coisinha aqui Que eu não mostrei Que eu vou mostrar agora Tu gastou tudo isso? Uhum Tu fala isso ainda Tá rindo? A cara dele quando descobre Quanto eu paguei Ai, gente Eu tô chorando Não rindo Então, gastei 141 reais E... Para! Deixa eu gravar Ele não para Eu já tentei gravar uma vez Ele fez a mesma coisa Eu gastei 140 reais Ô, meu Deus Até perdeu o foco aqui 141,07 E aí eu comprei O pão de queijo Pra escola da Sophie Gente, só o pão de queijo Foi 22 reais? Caro, né? Aí comprei carne moída Comprei nuggets Que a Sophie gosta Ai, eu sei que não é a coisa mais saudável do mundo Mas enfim, né? Aí comprei carne Que eu vou fazer agora Tirinhas de carne com Isso aqui que eu adoro Como é o nome disso? Pimentão Vou fazer Pra comer com Wrap 10 Fica uma delícia Aí esse aqui comprei pra Sophie Comprei esse requeijão Zero lactose Porque o que não tem leite é caríssimo Aí comprei suquinhos Comprei isso aqui que ela me pediu Comprei molho de tomate Suco de abacaxi Chocolate 60% Sif Ai, gente Eu estou fazendo uma campanha com a Sif Lá no meu Instagram Se você não me segue Vai me seguir Sério Fiquei tão feliz Porque eu amo a Sif Vocês sabem, né? Quem vê meus vídeos de limpeza Sabe que eu uso demais E eles me notaram Ai, tô fazendo uma campanha com eles Fiquei muito feliz Aí comprei a mandita A pasta de dente pra Sophie E banana Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal E a carne ficou pronta, gente Eu fiz a carne frita com cebola e o pimentão amarelo Dá pra colocar as outras cores de pimentões que fica bem gostoso E depois, pra finalizar, eu joguei molho de tomate da Hems Ah, eu já guardei Mas eu joguei o molho de tomate da Hems E aqui eu tô fazendo o Wrap 10, que é esse aqui, ó Wrap 10 Fit E aí, gente, eu só coloco ele um pouquinho na frigideira Viro de um lado e de outro Que eu gosto dele ficar mais crocantezinho Coloquei um pouquinho desse requeijão aqui, ó E aí é só jogar a carne em cima E está pronta a nossa quesadilha É assim que fala Antes ele me conhecia Como é que fala? É isso aí Que ratilhas E está pronto aqui, ó O nosso Wrap 10 com carne Pronto, está perfeito Bom, gente Agora que eu já fiz a minha rotininha da noite Tirei toda a minha make Tomei um banho, passei meus creminhos Está na hora de dormir E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar muito like pra mim Comenta aqui embaixo que eu amo interagir com vocês Deixa o coraçãozinho, responda os comentários E se inscreve Vem fazer parte da nossa família Estamos rumo a 100 mil inscritos aqui no canal, tá bom? Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau!